Bom dia pessoal, começando mais o Cerveja Alenta News, edição de número 195. Eu sou o Arudo Neto, vou trazer para vocês a notícia hoje do site www.imagensdemarca.pt. Heineck mostra como sua cerveja tem ciência e lança a campanha global. Para reforçar a mensagem que sua cerveja tem um sabor equilibrado e refrescante, a Heineken juntou-se ao Le Pub da Publix para lançar uma campanha global sobre o multi First A. No filme, a marca pretende captar a sensação do primeiro gole, que se obtém com uma Heineken fresca, meus amigos e amigas. Para isso, mostra várias situações em que os protagonistas passam de uma reação de A para A. Esta é mais uma campanha onde a marca holandesa procura realçar as suas qualidades e ingredientes 100% naturais, assim como métodos de fabricação e cervejeiros verificados. Mas não só. A marca diz que há toda uma ciência por detrás de uma cerveja Heineken. É por isso que conta com o mestre cervejero renomado Willian Van Westerberg, que tem percorrido o mundo todo para medir a superfície dos bares e mesas, como, abre aspas, The Beer Level, fecha aspas, Uma ferramenta concebida para garantir que todas estão planas e equilibradas, para uma apresentação perfeita e harmônica desta maravilhosa cerveja Heineken. Como marca enraizada em mais de 150 anos de herança cervejeira, o nosso sabor perfeitamente equilibrado e refrescante, tornou-se conhecido em todo ao redor do mundo, como uma excelente cerveja para beber com amigos. A The First A personifica essa sensação de fim de dia, meus amigos e amigas. Quando se pode beber aquela cerveja, uma cerveja com um grupo de amigos, com o seu chefe, com a pessoa amada, explica Nabil Nasser, diretor mundial desta maravilhosa marca, a Heineken. É fácil dar por garantido o sabor único, refrescante e equilibrado que só uma Heineken oferece, seja a era original, silver ou 0.0. Proporciona sempre uma vez que é tão consciente em qualquer parte do mundo onde a apreciemos. No entanto, existe uma verdadeira ciência por detrás de um gole, impulsionada pelos nossos princípios de fabricação de cerveja, de 5 estrelas, que inclui, vamos lá, a famosa levedura A, que só a Heineken tem, malte de qualidade pura, ingredientes 100% naturais e um método de fabricação horizontal. E os nossos Stasbrions verificados, um título que demora nada mais, nada menos, que 10 anos a conquistar e proporciona a sensação First A, refere-se o Willian Van Westerberg. A marca trabalhou ainda com o famoso chefe britânico Lee Thurman, do restaurante londrino FKA, Black Axel Manjel, para mostrar como a cerveja, no caso a Heineken, pode ser equilibrada e tem tudo a ver com a gastronomia. A partir do momento em que as pessoas entram aqui no FKA, querem uma experiência que não só se inicia à noite, mas também seja algo que recorde para o resto da noite e para o restante da semana. O objetivo final da combinação de cerveja e comida é que quando os combinamos, obtemos um sabor mais equilibrado do que quando estão separados. É por isso que a Heineken é o acompanhamento perfeito para a maioria dos pratos. O seu corpo moderado, o seu sabor leve, equilibrado e frutado e o seu final amargo complementam uma vasta gama de sabores, refere-se Lee Thurman. Cerveja lenta passeando pelo mundo através de um gole de cerveja? Peço que se inscreva no nosso canal, acione o sininho, dê o like e comentem. E o nosso muito obrigado!